Música Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e bora lá! Vamos começar! Fala galera, aqui quem está falando é InstaBlue02, bem vindos ao primeiro vídeo do canal. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para começar o vídeo. Galera, estamos aqui em Five Night House, onde a gente tem que escapar das ratas, então bora lá! Eu não falo long, as as ratas tendo mais irritável e roam mais around as a week progressives. Lembre-se, lembre-se, você ouviu um bebê nois last noite? Ah, foi a power generator, que eu deveria ter contado sobre ontem, mas eu acho que você sabe como fixe isso já, então eu não vou deixar meu tempo dizendo. Eu quero lembre-se que você deve utilizar a flashlights muito. A câmera não consegue ver o que está em frente de sua porta, então é importante que você cheque isso sempre. Você vê, quando eles estão lá, você pode apenas ter um momento para reagir. Não que você vai estar em algum lugar, claro. Também, você deve ter cuidado com o preto 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 com o preto. Uma última coisa antes de eu ir, se a king rat está perto de sua casa em algum momento, você deve ter cuidado com o preto 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 com o preto. O preto com 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 o O que é a base de dente? Já pegou ela? E aí Seja pegou a base de água Isso que é o cara que marca Não tem? Isso que é um homem Isso que é um homem Eu estou ligado A base de água Luz Não tem? Tchau, tchau. 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 Galera, vocês viram isso? Então, galera, não foi dessa vez. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.